E aí galera, beleza? Aqui tá falando é o Patife e o Drizzy sempre estraga a minha intro. É um desafio, mano. Você conseguiu fazer a intro sem parar com o... Ah, cheira a minha pegala. Ah, mano, eu comecei dentro de uma porra de um container já. Eu também comecei dentro de uma porra de um container. Eu comecei em pé, só que dentro do container. Ih, mas é pra ficar dentro do container? Não. Vocês estão na moto? Não, não é, não. Não é, né? Sim. Sim, sim. Eu não tô na moto. Eu vou resetar. Chora. Bom, pessoal, estamos aqui em mais um vídeo GTA V dessas loucuras insanas de mapas. Esse é do Tominac. Ah, é do Tominac, viu? Tominac é mito. É legenda, né? Olha, eu nasci dentro de um negócio, velho. Nossa. Segura um triângulo até... Puta merda. Nossa, eu fiz merda. Fui muito pra trás agora. Socorro. Socorro. Quando eu tô pegando o boost do Patife, minha moto tá indo muito rápido, tô com medo de cair, gente. Eu já perdi o container já várias vezes, já aqui. Cai, Patife. Caralho, velho. Que mapa de cena. Meu Deus do céu. Olha, o Tominac coloca... Ele coloca uma volta só. Nossa, tá me dando enjoo, mano. Caralho, eu... Mano, vai acabar em dois minutos essa corrida, sério. Ah, caí. Não aguentei. Caiu, caiu, caiu. Ah, não, eu caí. Mark Zero caiu também, todo mundo caindo. Só eu que tô aqui quase vomitando com essa porra que não pode ir rodar. Eeei. E aí, caí também. Caralho, filha puta. Porra. Caí, Mark Zero. Eu não tô conseguindo me concentrar, velho. É muito ruim isso aqui. Você não pode parar a confissão em nenhum segundo, velho. Não, ele colocou 14 checkpoints, tipo... É muito estranho, porque o mapa vai acabar muito rápido. É estranho. Esse Tominac não é mais ou menos, viu? Eitia. Eu já acabei. Nossa, quando o rapaz é uma lenda mesmo, ele nasce pra ser uma lenda, né? Ah, não gostei, não gostei. Peguei essa conclusão aqui. Vamos fazer o seguinte, a gente vai voltar. A gente vai fazer novamente a corrida. Vamos fazer com a primeira pessoa. Em primeira pessoa. Com uma moto zoada. Vamos fazer de Harley. Nossa, de Harley, boa. E duas voltas. Demorou, então. Pera aí. Então, pessoal, a gente já vai terminar aqui. Deixa eu só pegar o pagamento aqui. O Marques deve ganhar ainda de mim, só que ele bateu na árvore. O Marques bateu na árvore. A coisa mais difícil de fazer aqui era bater na árvore e o Marques batendo. Pessoal, não saiam daí. A gente já volta com a segunda etapa desse mapa do Tominac muito esquisito. É nóis. Bom, pessoal, voltamos aqui. O meu gravador bugou, então. Tá todo mundo aqui, ó, junto. O Marques tá do meu lado direito. O Drizzy tá do meu lado esquerdo. Quem é o pneu? Calma, calma. O quê? Quem é o pneu? Vai, ó. Quando for o minuto e cinco, hein? Na volta atual. Vai, minuto e cinco. Estou nervoso já, já estou nervoso. Um, dois, três, quatro. Vai. Queimei. Ai, caralho. Caralho, moleque. A bola do desafio ficou louca, hein, mano? O Marques zero trapaceou. Dá pra não cair, Patrícia. Ai, que merda. Se não ficar sem moto, o Marques zero já vai cair, já. Ai, eu tô no seu vácuo. Fudeu, fudeu. Sai, mano. Ai, socorro. Socorro. Cai. Sai, Marques zero. Sai, Marques zero. Caralho, eu tô muito feliz. Eu caí, eu caí. Nossa, tava muito legal isso. Galera, eu não sei por que eu não confirmei eu achar a moto. Ah, não. Ah, não dá pra ganhar de um cara de Harley. Ai, 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 ai. Ah, errei. Errei. Caralho, é muito difícil em primeira pessoa essa porra, mano. Eu joguei o Marques zero. Ô, tinha moto no caminho. Tinha moto no caminho. Tem uma moto no meio do caminho. No caminho tinha uma moto. Foi o Patrícia que deixou, mano. O Patrícia é sujo. Não, cara. Com licença, Marques zero. Tem uma moto aqui. Caralho, mano. Isso é muito difícil, mano. E pra dificultar mais, pessoal, a gente colocou o bagulho na chuva ainda. E duas voltas. Então, tipo, mano, tá muito treta. Caralho. Eitia. Será que dá pra achar um ponto no analógico e só acelerar? Puta, mano. Será que dá pra tirar essa moto do caminho? Não, não, não. Não, a minha moto me derrubou. Que filha da puta. A minha moto me derrubou. Eu fiquei olhando você caindo pra dar exato na sua cara também no cu. Ah, que merda essa moto aqui, mano. Eu saí voando. Caralho, eu tô em primeiro ainda como? Vocês estão uma volta atrás de mim? Sim. Nossa, vocês estão passando vergonha mesmo, né? Mano, eu não consigo ficar em pé nessa plataforma. Tá ridículo isso. Mano, tem outra moto que eu vá meio dropada ali. Ah, não. Não. Eu vou cair de novo, cara. Meu Deus. Cada vez que eu faço aquela moto no lugar de frente eu não consigo, tipo, acertar, mano. Sempre onde eu vou passar ela cabe, cara. Ela te persegue, essa porra. Vai, agora vai devagar. Ó, ela tá no meio da pista já de novo. Eita, rampinha ela. Nossa, fiz até um... Ah, mano, eu não consigo. Toda hora que eu passo por ela, eu não passo por ela por cima dela. Eu só perco controle. Ela tira o meu foco, tá ligado? Pô, pior que a Harley, eu achei que ia ser difícil, mano. Mas é muito da hora de fazer com ela. Ela fica... Tipo, você nem precisa ficar regulando. Ah, puta que pariu. Nossa, eu tô muito ruim. Tá me dando agonia me ver jogando, sério. Sabe quando você começa a ter coceira? Eita, eita. Nossa, mano, tô driftando de Harley. Eu vou até finalizar aqui fazendo um RL de Harley, ó. Ah, meu Deus, que merda. Finalizei. Pô, Harley é... Eu sou muito legenda, moleque. Harley é muito foda, né, velho? Tô bem triste. Sério, Harley é a melhor moto desse jogo. Ô, mano, o que me preocupa aqui é como tem duas árvores flutuando, assim, no céu. Onde fica a raiz? Que porra. Tem umas cordinhas, ô, Marques. É que você não consegue enxergar. Tá amarrado na nuvem. Ah, não. Eu fui pra terceira. Eu nunca vou ficar em segundo lugar. A nuvem também é cinematográfica, né? Uma nuvem... Daquela de teatro. É uma nuvem de papelão, né? Ah, velho, sou bato. Cadê o Marques Zero? O Marques Zero, eu confiei em você, mano. Agora eu consigo estabilizar. Nossa, eu confiei em você, Marques Zero. Estabilizei, pênis. Eita porra, que mapa esquisito, rapaz. Ô, pessoal, é Build Jumpers do Tominac. Então, como vocês sabem, toda semana ele é renovado. Então, caso você tenha gostado do mapa, jogue aí. Eu recomendo colocar umas quatro ou cinco voltas, porque a pista é curta. Jogue engine Harley, que fica maneiro. Põe na corrida GTA e travado em vida da pessoa. Não deixem motos no caminho. Não deixem motos no caminho. Juízo, rapaziada. Não seja o Marques Zero. Não seja o Marques Zero, não. Isso é bastante importante, gente. É o mais importante até. Não caia assim que spawnar. Nossa, aqui pra mim o Marques morreu no infinito. Sim. Atravessou o chão. Esse bagulho do chão não passa. É uma mentira. E não esperem um pagamento muito bom, porque o mapa é bem bosta. Enfim, pessoal, muito obrigado por terem assistido. Muito obrigado, Marques e Drizzi, por terem participado. O canal dos dois está aí na descrição. Caso você não acompanhe um dos dois, caso você more embaixo de uma pedra, o canal deles está aí. Na lua. Siga-os, inscreva-se para acompanhar vídeos muito insanos, não só de GTA, mas outras coisas. Então é isso aí. Um beijo na bunda de vocês. Até a próxima. E valeu. Tchau. Vai ter que ser tchau.